Certo pessoal, vamos continuar então com a programação do nosso site fazendo a parte aqui agora vamos fazer a parte das fotos depois a gente faz a parte do perfil e por último o gerenciamento aqui dos tickets e das compras então, iniciando aqui com a parte da foto que é só a função da foto o que eu vou fazer? quando o cara clicar em mudar imagem ele vai ser direcionado para uma pasta aqui que eu vou abrir aqui os meus arquivos opa, eu estou aqui em Windows Master não é isso aqui não arquivos e programas, PHP, www loja curso, ADM aqui, eu vou abrir aqui com notepad aqui o que eu vou fazer pessoal? onde tem que mudar imagem, eu vou mandar para a página, igual mudar, underline imagem salvei para eu fazer essas inclusões, eu vou fazer assim aqui eu tenho uma tabela eu vou criar, né aqui eu tenho a pasta pages eu vou pegar isso aqui esta tabela não, esse h1 com esta tabela fechou a tabela ctrl x então, ele estava aqui dentro dessa div, né tá, beleza ctrl n, ctrl v formatar o tf8c boom salvei como home.php dentro da pasta pages do ADM cliente aqui é não aqui é criação onde tem mais coisa aqui código salvei então, ele vai ficar assim ok? o que eu vou fazer então? aqui no index faz assim, ó php fechei php se não existir o get página ou o get página for igual ou igual a vazio include underline once inc ou melhor pages, né barra home .php se não ele entra aqui aí ele vai verificar se file exists o que? pages barra concatenado com get página concatenado com .php se existir o que ele vai fazer? ele vai incluir uma vez o que? isso aqui, ó pages papapapapa ok? aqui eu vou mudar para aspas duplas que eu gosto de usar com aspas duplas no include e ponto e vírgula aqui para terminar certo? se não ele vai dar um eco dizendo que parágrafo alinhado ao centro desculpe mas esta página não existe salvei vou atualizar a página incluir vou tentar entrar aqui em página igual continua na home página igual a desculpe mas esta página não existe então o que eu vou fazer agora? mudar imagem então eu vou criar um novo arquivo mudar underline imagem .php dentro da pasta pages salvei e eu tenho aqui o h1 class title que eu vou acrescentar aqui também mudar imagem de perfil salvei vamos testar aqui então como é que está formatar o perfil sem boom não posso esquecer salvei de novo então mudar perfil mudar imagem de perfil na página de mudar imagem de perfil eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma div id form barra div aqui vai ter um form action nem branco method post ink type igual multipart barra form troço data barra form o que é que eu vou fazer vou criar um label barra label com um spam barra spam escolha a sua imagem a sua nova né imagem salvei o que é que eu vou fazer input type file name nova underline imagem input type hidden name ação vale mudar e um input type submit vale mudar imagem salvei o que é que eu vou ter aqui um formulário simples vou pegar agora vou abrir meu css o style do painel aqui né vou lá no final do código você vai encontrar também aí né vou criar div id form ela vai ser flotada left vai ter um widget em 600 pixels só pra eu ver aqui onde vai background ccc vamos ver ela aqui ó float left ele não pegou então 700 pronto agora tá legal e vou dar também um merge em 5 pixels é o bastante aqui o que é que eu vou fazer aqui div id form labio vai ter um display block div id form labio spam vai ter um float left display block fonte 16 pixels taroma areal helvética na cor cc6 e uma margem 5 pixels em cima abaixo direto esquerda 0 porque já tem o 5 do afastamento formulário ele vai ter também um widget em 100% pra ele ficar na linha sozinho tá beleza agora o que é que eu vou fazer aqui label input type igual file merge em cima abaixo 10 pixels direita esquerda 0 fonte 16 pixels fonte 15 pixels taroma areal numa cor cc6 bom acho que a gente ainda pode melhorar esse nosso input eu pensei aqui em fazer uma configuração diferente aqui mas eu acho que acho que não tem necessidade não, eu tava até olhando aqui no fórum do iMasters pra mim ver uma configuração legal aqui pra inputs mas eu acho que não fica muito legal não você pode, eu posso fazer, eu costumo fazer assim ó padding 6 pixels background branco borda 1 pixel sólido ccc aí vai ficar assim aí eu pego, jogo um border radius 6 pixels fico assim fica assim e daí coloque também um um aqui, hover ó background quando passar o mouse, tem um background em o que? f4, f4, f4 então ó passa o mouse já, já fica legal agora o input se assim ó divide form input type submit vai ter padding cima, abaixo 4 pixels esquerda 6 pixels é ok background 0,6,9 border 1 pixel sólido na cor 0,3,6 fonte 14 pixels 3 bush ms ta roma na cor branca salvei salvei aqui então ele vai ficar assim ok text shadow preto 0,1 pixel 0 salvei aqui f5 vai ficar assim e vou jogar também esse border radius aqui nele ó com margem 5 pixels geral salvei olha lá posso também ta floatando a left eu vou fazer assim ó o meu input file aqui eu vou fazer assim float left vou fazer assim ó essa spam aqui essa labio vai ter um class file salvei então spam quer ver ó spam ou spam não labio labio display block então ó labio ah é por causa do daqui ó quer ver 60% vai não então vou ter que ser deixa eu voltar aqui pro 100 peraí ah é por causa disso aqui peraí ctrl x salvei tá lá o que é que eu vou fazer vou pegar esse labio então o labio ponto é file ele vai ter display block só que com o edit em 500 pixels background 0,6 6 não sei nem que cor é essa mas vamos ver aqui ó ele chegou até ali vou diminuir ainda mais ó vai ser 300 350 350 tá lá o meu input file ou quer dizer aqui o input submit float left padding pá 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 deixa eu ver o que é que tá atrapalhando aqui form float left with 700 background mais 5 pixels labio display block eu tirei esse display block aqui dele pra ele não ficar numa linha só spam float left spam float left vou colocar aqui em 40 60 agora pra ver margem 5 pixels labio input file margem 10 pixels font color padding background border border radius input file back over submit float left vou fazer assim ó então a labio também vai ser flotada left essa labio aqui ó float left agora pegou ok e aqui pra ele ficar mais legal ó eu vou fazer assim vou voltar os 100% disso aqui e eu vou dar uma margem em topo aqui ó do input cadê? cá embaixo ó margem 5 margem de cima, abaixo 10 vamos ver aqui 20 direita, esquerda 5 pixels só que de cima, abaixo tem que ser ainda mais 35 olha só talvez ainda um pouquinho mais 38 pra ficar eu quero que fique alinhado ali 30 42 vou fazer assim ó pegar esse 42 e fazer assim ó margem vou voltar aqui ó margem 5 pixels margem task top 42 pixels salvei tá lá quando passar o mouse aqui hover cursor pointer background background 0 9f salvei olha só que legal belezura eu vou tirar agora o background daquela lábio que está aqui e o background dessa div que está aqui vai ficar assim ó ok eu achei que ficou legal bom quantos minutos? 3 minutos vamos lá agora então fazer a programação né recuperar a imagem verificar no banco de dados se o cara já tem uma imagem se ele tiver primeiro eu vou apagar a que já tem para enviar outra se não eu vou só enviar então eu vou abrir o banco de dados também deixa eu ver se o meu download terminou olha a conexão 21kb por segundo pra vocês verem o que é que eu passo aqui ahn sim o que é que eu estava fazendo aqui clientes eu tenho aqui o campo de imagem então vamos lá voltei aqui para a página mudar imagem.php vou fazer assim ó php fechei php dei um pause aqui mas como eu ia dizendo ó se existir se existir o post ação e esse post ação for igual a mudar o que é que eu vou fazer? vou recuperar a imagem igual a files do campo nova imagem salvei vou fazer assim ó se existir usuário logado imagem for igual a igual vazio quer dizer que ele não tem uma imagem se não ele tem uma imagem primeiro eu vou apagar a imagem que ele já tem no banco de dados o que é que eu vou fazer então? primeiro se ele não tiver se ele já tiver a imagem um link fora da pasta adm underline adm clientes dentro da pasta clientes barra ele vai apagar o que? usuário logado ele vai apagar a imagem depois de apagar aí ele vai fazer o resto do código o que é que eu vou fazer? lá no nosso código na index.php do painel do cara eu tenho aqui instanciando a classe de login eu vou precisar também da minha classe site porque na minha classe site eu tenho os códigos aqui que a gente vai precisar então eu vou voltar aqui no index vou criar aqui ó variável site igual a new site a gente abre as parênteses ponto e vírgula aqui o que é que eu tenho? get data get menu não é isso get banners não é isso get products home papapapa eu tenho aqui o de inserir e eu tenho selecionar tenho listar tenho send mail upload é essa aqui que eu vou precisar então eu vou pegar aqui a função de upload ctrl c vou voltar aqui no mudar então se ele não tiver imagem a primeira coisa que eu vou fazer é o upload dele então nome ou melhor vou fazer até fora aqui do if nome novo vai ser igual a md5 unikid hand true concatenado com imagem no índice name o novo nome da imagem então o que é que eu vou fazer? se ele conseguir fazer esse upload vou fazer assim ó o tmp tmp é igual a variável imagem tmp underline name o nome da imagem é igual a imagem no índice name o novo nome já tem ali a largura da imagem eu vou querer como só vai exibir no painel do cara eu vou colocar aqui em 150 pixels tá? então 150 pixels e a pasta vou criar aqui a variável pasta é igual fora de de adm cliente dentro de clientes barra então essa é a pasta então vou mudar aqui tmp já tem name já tem o nome tá na variável nome novo e o tamanho é esse e a pasta já tem também se ele conseguir fazer esse upload eu vou atualizar no banco igual bd com prepare update loja underline clientes set imagem igual interrogação quando o id do cliente opa do cliente for igual também interrogação se a variável atualizar underline banco conseguir executar um array esse array vai ter o que? vai ter primeiro o nome da imagem que está na variável nome novo vírgula depois vai ter o id do cliente que está na variável usuário logado no id underline cliente id cliente se ele conseguir fazer isso echo script barra script alert sua imagem de perfil foi modificada se não bom eu não vou nem colocar aqui porque como ele vai acertar gif png e jpeg só se o cara der muito azar de ele não conseguir enviar mesmo mas se não conseguir não vai dar nem erro né? pode ser que dê erro mas é ele tentando de novo vou fazer assim ó se não vai só para não ficar sem 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 customizar também vou fazer assim não alert erro enviar imagem erro ao enviar imagem só isso e aqui eu vou fazer assim ó ponto e vírgula locate é um ponto href página igual mudar underline imagem salvei e aqui a mesma coisa ó se ele já tiver a imagem primeiro ele vai apagar a imagem atual bom pessoal como eu ia dizendo aqui o que que eu ia fazer eu vou pegar aqui então uma imagem deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui no meu eu tenho aqui a imagem geek eu não vou pegar essa não porque essa daqui não é ou melhor vou pegar ela vou fazer assim ó aqui como eu coloquei aqui uma configuração que isso aqui é uma div ok isso aqui envolto a imagem que tem a bordinha é uma div e dentro tem uma imagem certo? essa div ela tá com overflow hider então se a imagem passar desse tamanho ela vai cortar e vai exibir só um pedaço ali tipo um thumb da imagem o que que eu vou fazer então a imagem eu vou exibir ela deixa eu botar aqui no index a imagem eu vou exibir ela com um widget de 100 pixels ou melhor eu vou deixar ela do tamanho que ela vim então ela vai vim com os 150 né quando cortar aqui é porque a imagem já era do tamanho então eu vou fazer assim ó vou beleza já estou indo mudar a imagem vou pegar ali o meu geek na imagem geek aqui ó geek 1366x768 abri mudar a imagem falta o erro code deception ah tá eu chamei direto por upload então eu vou voltar aqui no na minha página dei outra pausa aqui pessoal ui meu Deus bom eu vou fazer assim ó como eu ia falando se ó aqui site né variável site conseguir fazer upload tava até errado inclusive o código então se ele conseguir fazer upload ele vai atualizar se ele conseguir ele fala mensagem de sucesso a mesma coisa vai valer pra depois que ele apagar a imagem então ó apagou a imagem ele vai fazer upload também tá esquecendo então vamos lá de novo ele deu erro aqui porque eu não tava chamando pela variável site vou atualizar a página vou pegar a imagem de novo vou abrir mudar a imagem se uma imagem de perfil for modificada ok ele vai atualizar a página e vai não atualizou ó lá atualizou né é porque tinha dado o problema mesmo então ó era isso que eu tava temendo ó porque a imagem ela tem o formato widescreen né então ele vai mostrar tipo só um pedaço ali não fica muito legal mas ele envia né beleza isso esse é o principal clientes tá aqui ok o default ele vai ficar sempre ali o que é que eu vou fazer então eu vou pegar uma imagem aqui porra do sol na internet tipo aquelas do XP porque esse meu XP ele não vem com essas imagens então ela tem aqui ó 1024x768 então eu acho que essa daqui vai ficar mais legalzinha deixa eu abrir aqui ela do baixo aqui vou salvar aqui meus documentos mesmo ó então eu vou pegar aqui ó mudar essa imagem meus documentos tá ela ali mudar ok atualizou olha lá é porque na hora que atualiza é o meu computador aqui né é o navegador ele ele não atualiza direito aí não mostra mas olha lá de novo vou fazer de novo ó vou pegar aqui se você reparar ele já apagou aquela imagem vou vir aqui em imagens vou pegar a mesma imagem ok olha lá ele não mostra a primeira vez ó é o meu computador esse aqui online ele ia funcionar tá aqui ó é então ah é porque nesse caso aqui ele não atualizou mesmo aqui ó location .hif tava errado inclusive deixa eu até copiar isso aqui então ó nesse caso ele volta pra página sucesso ele volta pra location .hif ele volta pra mesma página então tá beleza atualizar de novo agora deve dar certo ó então eu vou pegar agora meus documentos aquela mesma imagem abrir ok tá lá ok agora atualizou é isso aí galera é vou deixar pra fazer o resto nas próximas aulas porque eu já dei muita pausa aqui porque uma hora passa carro de som outra hora game liga aqui então mas mas é isso aí tá trabalhando aqui pra passar um conteúdo legal pra vocês bom próxima aula o que é que eu vou fazer eu vou fazer a parte de direção do perfil depois a gente começa o tickets e depois a parte aqui dos pedidos tá ok forte abraço fiquem com Deus e até a próxima